As ligaduras servem para muitas coisas, uma delas é para sua interpretação. Quando você tem uma nota ligada e não articulada, ela soa diferente, ela tem uma sonoridade diferente e essa sonoridade é uma ótima variação para a interpretação. E às vezes a gente prefere uma frase ligada do que é uma frase articulada com a mão direita. Isso é uma das funções. A outra finalidade da ligadura é ajudar você na velocidade. Frases escalares, com muitas escalas, quando você tem a ligadura, você pode atingir uma velocidade maior. Meu nome é Ulisses Rocha, eu sou violonista, toco violão há 50 anos. Um dos assuntos que mais eu dei atenção nesse processo de aprendizado é um assunto que eu trouxe aqui para o Fica Digaprêmio agora em forma de curso, chamado Técnica de Ligaduras, onde eu abordo a forma de fazer, a forma correta de se fazer ligaduras ascendentes e descendentes. Eu acho que as ligaduras deveriam ser aprendidas por todos os violonistas que pretendem ser solistas em algum nível. O violonista que só se acompanha, ele não vai sentir necessidade de trabalhar com as ligaduras, mas o violonista que vai trabalhar com o violão solo, o violonista que vai improvisar, o violonista que vai fazer solos realmente, solos melódicos, é fundamental que ele saiba fazer as ligaduras. Um violonista que domina a técnica das ligaduras, ele tem muito mais flexibilidade melódica, harmônica e técnica. Ele ganha muito mais flexibilidade porque ele consegue resolver uma série de problemas em momentos que é difícil tocar uma determinada frase, uma ligadura bem colocada pode salvar a sua vida. Agora, mesmo você estudando, mesmo as pessoas que estudam bastante técnica e que estudaram as ligaduras, eventualmente não conseguem o resultado almejado, porque você conseguir uma destreza absoluta no instrumento, não depende exatamente de que material você estude, depende de outros fatores também, depende de como você estuda esse material, o quanto você estuda esse material. É lógico que é uma coisa que é sempre importante aprender, você aprendendo a ligadura, você vai melhorar. Não quer dizer que necessariamente, por aprender ligadura, você vai ser o maior violonista do mundo, existe uma diferença muito grande entre essas coisas. Eu tenho certeza que é um assunto que vai interessar a todo violonista e tenho certeza que você, quando entender o processo desse que eu estou oferecendo, você vai gostar bastante. Obrigado. 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 Obrigado.